Olá amigos do YouTube, continuando a etapa de colocação dos acessórios da F850 Adventure, eu fiz aqui um improviso, um suporte de GPS ou de celular, que eu comprei e ainda não chegou, mas eu vou precisar porque nós vamos hoje numa fábrica de bauletos em Almirante da Mandaré, região metropolitana de Curitiba, e vamos ver se a gente consegue fazer uma boa negociação para trazer a motoca já com os bauletos. Fiquei muito feliz em saber que aqui na região metropolitana de Curitiba, em Almirante da Mandaré, apenas 35 quilômetros de casa, tem um fabricante de baús e acessório para motos. Pelas minhas pesquisas, dizem ser um dos melhores baús para motos do Brasil, e o preço deles está compatível com o mercado. O proprietário trabalhou nas áreas de desenho industrial e mecânica, sendo motociclista, fez da necessidade de baús para suas viagens um grande negócio. Adoro esse tipo de história. E vocês? Então, estamos aqui na Ideia Pro, em Almirante da Mandaré. É uma fábrica de bauletos, baús, que um motociclista criou aqui em Almirante da Mandaré, nesse prédio bem interessante, que parece um celeiro. Produtos Ideia Pro, aqui, protetor de farol, suportes, reforços de suporte, pedadeiras. Então, uma boa equipe de montadores aqui. Tudo bom? Deve ser um estoque lá em cima. Olá, amigos do YouTube. Estou aqui na Ideia Pro, que é uma fabricante de baús, bauletos e outros acessórios para motos, né? A gente negociou aqui os nossos baús. E daí, infelizmente, o Rodrigo, que é o proprietário aqui do estabelecimento, não está hoje. Mas eu estou aqui com a Patrícia. Ela vai falar um pouquinho pra gente como que começou aí a Ideia Pro. E vamos mostrar um pouquinho do baú que eu comprei aí. Beleza? Oi, boa tarde já, né? Meu nome é Patrícia, sou responsável pelo setor de vendas da Ideia Pro. Trabalho com o Rodrigo há alguns anos. E o Rodrigo começou com a Ideia Pro pra fazer malas pra ele, pra uso pessoal. Então, ele já tem experiência na área industrial, né? Projetista mecânico. Então, ele conhece bastante do assunto. E ele achou um produto internacional importado, importado muito caro. E ele decidiu fabricar as malas pra moto dele. Foi pela necessidade dele mesmo, né? Fazer as viagens, né? E aí, ele fabricou um par de malas. O primo dele achou bom o projeto. O projeto divulgou na internet sem o Rodrigo saber. E aí, foi feita a primeira venda pro nosso cliente 001, que a gente brinca até hoje. Que é lá do Mato Grosso. Então, o Fernandão. E aí, ele começou a usar as malas. E isso fez com que o Rodrigo se entusiasmasse. Daí, ele saiu da indústria onde ele trabalhava. E criou a Ideia Pro. A Ideia Pro foi crescendo aos poucos. Ela, no início, era nos fundos da casa do Rodrigo. E aí, em 2018, nós mudamos pra cá. Uma sede própria, um grande tamadaré. Uma fábrica maior, com mais capacidade de produzir malas. Então, a Ideia Pro é pioneira no Brasil em mala soldada. As nossas malas, elas são fabricadas em alumínio 2mm. São produtos robustos. As malas são fabricadas em alumínio 2mm. Todas as fechaduras, engates de carga, são fabricadas em aço e nox. Todos os cantos, as peças dos quadros, são fabricadas em nylon. Então, a gente tem o diferencial de ter todas as peças de reposição, caso o cliente necessite. Somos também a única empresa que aceita as malas Ideia Pro, na compra de malas novas. Então, caso um dia, no futuro, o Sérgio troque a moto dele pra malas retas, ou seja, mais malas novens, as malas deles vão entrar com um baixo pagamento na compra de malas novas. Então, nós temos mais de uma configuração de malas. Então, o baú traseiro a gente fabrica de dois tamanhos. Então, de 36 litros, que cabe em um capacete. O de 42 litros, que cabe em um capacete, bem habitado em uma jaqueta. Esse é o mundo que nós mais vendemos. E as malas laterais. Então, a gente tem o que a gente chama de compatibilidades. Então, algumas motos usam só malas retas, outras motos são malas envolventes. Então, no caso da moto do Sérgio, é uma mala Adventure, 850 GES Adventure, que usa malas envolventes. Então, vamos dar uma olhada no sistema aqui, né? O sistema de fixação das malas laterais, ele é semelhante ao sistema ZER da Toratec. É um sistema super simples. E tem manípulos internos, que você solta os manípulos, tá? Que você está mostrado, tá? Solta os manípulos. E, Patrícia, qual seria a vantagem desse sistema em relação àquele que seria o original, por exemplo? Ele não dá frouxidão, ele não cria folgas, né? E é um sistema extremamente simples e fácil de manusear. O sistema original, ele é muito bom no início, mas depois, com o tempo, ele acaba afrouxando. Ou seja, aquelas aletas, elas acabam afrouxando. Tem que dar uma ajustada aqui, de tempo em tempo, então. De tempo em tempo. E aí, as nossas malas não, elas encaixam facilmente. Então, encaixa aqui. E uma coisa boa que eu achei, essas malas, que são vendidas como acessórios, né? Mas você pode deixar o baú, o bauleto fixo, né? Na moto. Isso, a bolsa interna, né? E daí, no hotel, por exemplo, você só tira essa bolsa aí, né? A bolsa interna, ela tem um diferencial também. Ela tem uma abertura na parte superior. E quando você chega no teu local de destino, você pode abri-la como se fosse uma mala. Olha que legal. A mala, ela é impermeável. A gente dá um ano de garantia, inclusive, para a entrada de água, a mala de alumínio. A bolsa interna, não. Apesar do material ser de nylon, cordura dupla, ele é impermeável, mas a costura não é. Mas as malas, se ele é a próxima, é impermeável. Vou te dar um ano de garantia quanto a isso. Beleza. Obrigado, Patrícia. O Márcio vai dar uma explicação de como coloca esse lado de cá. Então, aqui você vai aliviar essas peças por dentro. O lado externo, na hora de você montar na moto, ele sempre tem que cair nesse canal aqui para não ter perigo de entrar água ou de afogada. Na moto, né? Na parte de baixo. Depois é só encaixar a peça no local aqui e apertar. Bem simples. E aí, como é que a motoca ficou com os... baús ideia pro... Alguns podem falar que não combina muito bem mesmo e não combina mesmo, né? O baú central de plástico e os laterais de alumínio. Mas, ele tem essa vantagem que cabe dois capacetes, como eu falei, já tinha ele. E, a gente consegue articular essa tampa sem bater no baú. Isso é uma das melhores coisas aí. Vantagens. Voltando pra casa, eu posso dizer que gostei do resultado. Principalmente, que dei muita sorte de eles terem esses baús laterais recondicionados e, como puderam ver, estão praticamente como novos. e fiz uma economia de uns mil e quinhentos reais que serão muito bem utilizados nas nossas viagens. Optei pelos baús de trinta e quatro e quarenta e dois litros que não ultrapassam a largura do guidão, o que está dentro da lei e aumenta a segurança nos corredores. Vamos utilizar os baús ideia pro na prática e, em outro vídeo, faremos um review dos mesmos. Então, se gostaram, deixem seu like e se inscrevam no canal. Teremos muitas outras dicas, passeios e viagens para compartilhar.